Se todos encontraram, iremos ler juntos com a ajuda de Deus E a guia do Espírito Santo, Nemias capítulo 4 O título da palavra diz Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros E sucedeu que, ouvindo Sambalat, que edificávamos o muro, ardeu em ira E se indignou muito e escarneceu dos judeus E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samária E disse Que fazem esses fracos judeus Permitir-se-lhe-á isto Sacrificarão Acabá-lo-ão num só dia Vivificarão os montões do pó As pedras que foram queimadas Estava com ele Tobias, o Amonita, e disse Ainda que edifiquem Vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados E caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça E faz com que seja um despojo Numa terra de cativeiro E não cubras a sua iniquidade E nem se risque diante de ti o seu pecado Pois que te irritaram de fronte dos edificadores Assim edificamos o muro E todo o muro se encerrou até a sua metade Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar E sucedeu que ouvindo Sambalat e Tobias E os Arábios E os Amonitas E os Asdotitas E que tanto iam crescendo A reparação dos muros de Jerusalém Que já as roturas se começavam a tapar Iraram-se sobre moto E ligaram-se entre si todos Para virem guerrear Jerusalém E para os desviarem do seu intento Porém nós oramos ao nosso Deus E pusemos uma guarda contra eles De dia e de noite Por causa deles Então disse Judá Já desfaleceram as forças dos acarretadores E o pó é muito E nós não podemos edificar o muro Disseram porém os nossos inimigos Nada saberão disto nem verão Até que entremos no meio deles E os matemos Assim faremos cessar a obra E sucedeu que Vindo os judeus que habitavam entre eles Dez vezes nos disseram De todos os lugares Que tornavam a nós Pelo que pus guarda nos lugares baixos Por detrás do muro E nos altos E pus ao povo Pelas suas famílias Com as suas espadas E com as suas lanças E com os seus arcos E olhei E levantei-me E disse aos nobres E aos magistrados E ao resto do povo Não os temais Lembrai-vos do Senhor Grande e terrível E pelejai pelos vossos irmãos Vossos filhos Vossas mulheres E vossas casas E sucedeu que Ouvindo os nossos inimigos Que já os sabíamos E que Deus tinha dissipado O conselho deles Todos voltamos ao muro Cada um a sua obra E sucedeu que Desde aquele dia Metade dos meus moços Trabalhava na obra E a outra metade deles Tinha as lanças Os escudos Os arcos E as couraças E os chefes Estavam por detrás De toda a casa De Judá Os que edificavam o muro E os que traziam as cargas E os que carregavam Cada um Com uma mão Fazia obra E na outra Tinha as armas E os edificadores Cada um Trazia sua espada Singida Aos lombos Edificavam E o que tocava a trombeta Estava junto comigo E disse eu Aos nobres E aos magistrados E ao resto Do povo Grande e extensa É a obra E nós estamos Apartados Do muro Longe Um dos outros No lugar Onde ouvir Diz o som Da buzina Ali Vos ajuntareis Conosco O nosso Deus Pelejará Por nós Assim Trabalhávamos Na obra E metade Deles Tinha as lanças Desde a subida Da alva Até o sair Das estrelas Também naquele tempo Disse ao povo Cada um Com seu moço Fique em Jerusalém Para que de noite Nos sirvam de guarda E de dia Na obra E nem eu Nem meus irmãos Nem meus moços Nem os homens Da guarda Que me seguiam Largávamos Os nossos vestidos Cada um Ia com as suas armas A água Glória a Deus Santo é o Senhor Querida Irmandade Essa Redificação Ela veio Quando o povo De Deus Voltou Do cativeiro Saindo Ali Da Babilônia Embora No tempo Que o povo Saiu Do cativeiro Já era um outro Reinado Um outro Domínio Já era os medos E os persas Que dominavam Mas o Senhor Já tinha dito Para Israel Que depois De ele cobrar Após 70 anos De cativeiro Ele tiraria O povo De lá E levantaria Um rei Por nome De Ciro Aquele rei Nem existia Ainda Na época Que o Senhor Mandou Essa profecia O povo Conhecia Nabucodonosor Que tinha O império Da Babilônia Que dominou Israel Levou Os cativos Para a Babilônia Mas a palavra Do Senhor É assim mesmo Irmão Ele não fala Daquilo Que nós Já conhecemos Tem coisas Que o Senhor Fala Daquilo Que sabemos Mas tem coisas Que o Senhor Fala Daquilo Que é surpresa Que é o que Vai acontecer Às vezes Até anos E décadas Por isso Que o servo E a serva De Deus Nunca deve Se desfalecer E tirar A palavra As promessas Aquilo que Deus falou Do coração Porque ainda Que aos nossos Olhos Pode demorar Ou parece Até que Deus nem Vai mais Fazer Glória O nome Santo Do Senhor O Senhor Já manda Dizer Para essa Igreja Eu velo A cumprir A minha Palavra Se eu Te dei A minha Palavra E eu Escrevi Ela no Teu Coração Passa Os dias Os meses Os anos As décadas Mas a Minha Palavra Não passará Na tua Vida E ela Só vai Voltar Para o Céu Glória O nome Santo Do Senhor Glorificada Depois que Ela fizer Todo o Trabalho Que ela Veio A fazer Ela Sobe Bendito O nome Santo Do Senhor Para ser Glorificada E nós Vamos glorificando Aqui na terra Também E lá No céu A palavra De Deus Ela é Glorificada Pois irmãos Existe o Trono De Deus E cercado De mais Vinte e quatro Tronos Que são os Vinte e quatro Anciãos Que tem Coroas Nas suas Cabeças Ninguém Que tem Coroa Glória Ao Senhor Tem Coroa Por um Acaso Não É porque Reina É porque Determina Alguma Coisa Mas Diante Do Senhor Eles Lançam As coroas Eles Ajoelham Para cumprir Que o Senhor É o Rei Dos Reis E Senhor Dos Senhores Mas sobre Esse juízo Supremo Que existe Nesse lugar Mais alto Bendito O nome Santo Do Senhor Passa As causas Do povo De Deus E tudo Que foi Palavra Que como Pergaminho Veio Desceu Do céu Ainda Que foi Lido Ou pregado Anunciado Pelo Uma boca Tomada Pelo Espírito De Deus Como nós Acabamos De ler Aqui Agora Aquele Que tocava Trombeta Estava Do lado De Neemias Ainda Que um Toca Trombeta Mas Aquilo Que foi Anunciado Tem que Estar Guardado Dentro Do coração Tem Palavra Que ela Passa Dez Doze Quator De catorze De catorze De catorze Quinze De vinte Trinta Até quarenta Anos Mas aquele Que guardou Ela dentro Do coração Não importa Os anos Importa Que ela Está lá E na hora Que ela Cumpre Bendito É o nome Santo Do senhor É como Um pergaminho Que volta Bendito É o nome Santo Do senhor Dito Cumprido Bendito Seja Deus Uma imobiliária Quando vende Irmão Ela está Anunciando Ela coloca Imóvel A venda Mas na hora Que ela Acabou De vender Glória Ao senhor Ela tira A placa De vende Se Bendito Seja Deus E coloca Vendido Embaixo Uma frase Mais um Imóvel Vendido E o senhor Manda dizer Para esta igreja Tem palavras Que por esses Dias Eu vou Tirar Ela Mas eu vou Deixar lá Eu cumpri Aquilo que eu Falei Haverá glória Na terra E glória No céu Mas a profecia Vinda De Deus Ela terá O veraz Cumprimento Setenta Anos Se passaram E começou A ouvir As levas Uma primeira Uma segunda E uma terceira Mas uma casa Irmãos Como aquela Casa Que Deus Tinha dado A graça De Salomão Edificar Ela não Foi Mais igual Daquele Jeito Ela teve Um pouco Mais De simplicidade Ou ela Era mais Simples Melhor Dizendo A riqueza Os vasos Voltaram Mas aqueles Adornos Aqueles Encanto Que existia Não eram Mais os Mesmos Bendito É o nome Santo Do senhor Embora Depois Veio Um outro Império Reconstruiu Aquele Templo Levou Quarenta E seis Anos Um pouquinho Mais Para Redificar E os Discípulos Quando já Estavam Junto Do senhor Ficaram Admirados Vendo A arquitetura E na hora Que o senhor Viu Que eles Admiravam O senhor Falou Vocês Estão Admirando Essa Edificação Esse Templo Essa Arquitetura Em outras Palavras Mais Modernas No modo Hoje De nós Falarmos Não Ficará Aqui Pedra Sobre Pedra Que não Seja Derribada Bendito É o nome Santo Do senhor Porque Israel Irmãos Ficavam Voltados Naquilo Que era Terreno E o senhor Ainda Diz Derribar Este Templo E em Três Dias Eu Redificarei E Alguém Que ouviu Diz Levou Quarenta E seis Anos Para Fazer Esse Templo Para Edificar E ele Vem Dizer Que em Três Dias Se nós Derrubar Ele Vai Redificar Ele Já Não Falava Mais Daquele Templo Que estava Sendo Visto E Admirado Pelos Seus Próprios Discípulos Ele Falava Do Templo Que era O seu Corpo E cada Um Que está Aqui O teu Templo Está Bem Agora Na De Tânsulo E Se Muitas No Charles Estamos Terminando Aleluia Já Passamos Da Metade Mas Ainda Estamos Bendito Nossas Unidos Contudo Estranho 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 Tá Nessa Noite O Senhor Manda Te Falá Entrasse Dentro Desse Templo Hoje Mas O teu Coração Esse Teu Templo Aí Que Eu Quero Morar Visitar eu preciso fazer alguma reparação nele, em volta de ti, o inimigo veio, aleluia, bateu contra os teus muros, abriu brechas, colocou fora muita coisa, bendito é o nome santo do Senhor, e ele consegue pelas brechas passar, quantas brechas que Deus me revela aqui, na vida de moços, de moças, de irmãos de meia idade, e até alguns já de avançada idade, mas todos que estão na comunhão aqui agora, possam dizer, não quero que seja Neemias, porque ele já não está mais aqui, mas eu tenho aquele que chamou-me nas águas do santo batismo, eu sei que passei muitas lutas, e que o Senhor vem redificando o meu templo, mas agora se o Senhor achar graça, manda uma leva de anjo, bendito é o Senhor, e que venha redificar os muros, Irmandade, eu já sinto a presença de Deus, e anuncio o Senhor por essa palavra, eu estou mandando agora, não Neemias e nem Esdras também, mas eu estou mandando anjos, que vem com incumbência de redificar as coisas que o inimigo derrubou, e o muro em volta da tua casa, em volta do teu templo, hoje o Senhor começa a redificar, as brechas existiam, as roturas, como nós vimos, e nesse moço, e nesse moço, que servia o copo do rei, a taça, o vinho, era homem de confiança, tinha que chegar próximo, e tinha que estar com o rosto alegre, pois nós sabemos disso, e as irmãs principalmente, quando alguém faz uma comida, nervoso, nervosa, erra no sal, exagera num tempero, e alguém fala, hoje ele não estava muito bom, esse cozinheiro, não estava muito bem, hoje essa cozinheira, estava passando alguma coisa, então quem mexe com comida, com bebida, precisa estar bem, precisa estar alegre, glória ao Senhor, e Neemias estava lá, quando o rei olhou, não está escrito isso, mas podemos ter certeza, na hora que ele foi encher a taça do rei, o rei viu alguma coisa lá, na mão, já olhou para o rosto, ou Neemias, por que esse teu semblante, tão abatido, por que isso, tentou disfarçar, mas irmão, aqui não é o rei Ataxerxes, é o suero, é o rei da glória, e ninguém que está falando aqui, irmão, está falando por si próprio, é o Espírito Santo, e nós temos responsabilidade, sobre a pregação, e nós temos que ser o primeiro a crer, antes de anunciar para o povo, se não, não crê, não crê, não fala, então o senhor está tomando a boca do seu servo agora, eu olhei para o teu semblante, mas eu vi o que está dentro, o que lá atrás, aquele rei, teve que perguntar, o senhor manda te falar, eu não preciso nem te perguntar, essa tristeza, essa amargura, essa preocupação, esse medo, essa insegurança, o senhor vai arrancar ele da tua vida, agora, em nome do senhor Jesus, mas eu tenho medo mesmo, senhor, olha a minha situação, como Neemias falou, olha lá o meu povo, olha lá os muros, tudo fendido, os muros, tudo com rotura, olha o que fizeram com a nossa, você precisa do que, para alegrar esse rosto aí, ah, eu precisava de carta, eu precisava que o rei, fizesse isso, me desse alguém, para junto comigo, é mais do que você precisa, eu preciso de madeira, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e o senhor hoje manda te dizer, para você redificar os muros, ser fiel, aleluia, me servir, e ter alegria, e ter alegria, o que é que você precisa aí, fala agora, eu mando uma carta e te dou, glória ao senhor, comunhão, igreja, porque aqui fala que uma raposa derrubaria o muro, e tem muita raposa, querendo passar pela vinha do senhor, para querer tirar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa fé, mas o senhor se levanta agora para dizer, eu vou fazer uma carta, e eu vou pôr lá dentro do teu coração, e aonde você for com essa carta, você vai abrir lá na frente dos espíritos, e vai dizer, sai, deixa eu passar, o rei da glória me deu incumbência, glória ao senhor, a pai, a mãe que está aqui, leva a carta, e a tua casa será redificada, chegou lá, a carta, contudo, já veio os opositores, vem irmão, não adianta, se você estiver pensando, que servir a Deus é fácil, não é, se Deus abrisse os nossos olhos, para ver irmãos, os espíritos, que querem atrapalhar a nossa jornada, a nossa empreitada, a nossa missão, nós cairíamos duro, isso é desde as primeiras horas do dia, tem coisa que já fica irmão, se nós não tomar cuidado, e não pedir a proteção do sangue do senhor Jesus sobre a nossa casa, tem coisa que entra até na hora que nós estamos dormindo, aproveita que não estamos no consciente, quer vir no subconsciente, e a irmandade fica na comunhão aqui, porque entrou um casal aqui, glória ao senhor, e ela teve um sonho a noite, e na hora que ela teve um sonho, o esposo escutou, bendita é o senhor, e entrou um ciúmes, glória a Deus, e o inimigo está fazendo guerra, e o senhor manda falar, tua esposa nunca te traiu, é o diabo querendo desunir vocês, mas hoje essa raposa sai da vossa vida, vão ter paz, vão criar os filhos dentro dessa graça maravilhosa, e aquilo que queria colocar alguma dúvida, o senhor hoje manda te dizer, eu te preparei uma serva minha, uma filha minha, para ser a tua companheira, você e ela vai herdar a vida eterna, o inimigo não vai levar aquilo que é teu, porque antes de ser tua, é minha, te diz o senhor, irmãos, não é fácil, já veio logo lá, não, está aqui ó, tem carta, e não vai segurar nada, até a matéria prima, o rei providenciou, e o senhor manda dizer por essa palavra, se você pensa que vai te faltar condições espirituais, e até materiais, o senhor manda te dizer, a minha providência nunca voltará na tua vida, glória ao nome santo do senhor, ah senhor, mas teve coisa, não era do jeito que você imaginava, e o senhor hoje te responde por esta palavra, na tua mente estava dando tudo certo, mas eu te guardei, de um espírito que já te esperava com uma legião, para te enganar, e marcar toda a tua vida, bendito é o senhor, eu ainda que estiquei um pouco o caminho, foi para te guardar de uma desgraça, bendito é o nome santo do senhor, porque a tua vida está na minha mão, e aquilo que eu já determinei, não tem espírito, não tem carne que vai mudar, ainda que eu tenha que vestir os espíritos de confusão, diz o senhor, mas ninguém mudará a tua história, seja fiel a Deus, não troque esta graça por nada, não negue o teu Deus, aleluia, fique aqui pela vida eterna, e até as coisas secundárias, os lugares ainda onde você vai, a cadeira, a mesa onde você vai sentar, as canetas que você vai usar, as ferramentas, os computadores, tudo isso eu já sei, te diz o senhor, diga glória a Deus e fala, a minha vida está na palma das tuas mãos, pois tudo era diverso, pois tudo era diverso, e veio lá uma situação ainda pior, bendito seja o nome santo do senhor, era Sambalat e Tobias, e uma multidão que começou a vir junto com eles, e hoje o senhor ordena por essa palavra, eu conheço a cada príncipe, eu conheço a cada graduado, e a cada legionário, a cada espírito que tem força, e que veio e estudou a tua casa, a tua família, como um sequestrador que analisa a vida da pessoa, a hora que ela sai, a hora que ela chega, aonde ela frequenta aquilo que ela faz, aleluia, e leva para se fazer um plano, aleluia, infalível, para mandar alguém, levar alguém, bendito é o senhor a um sequestro, e o senhor manda dizer para essa igreja, a vida de muitos foram mapeadas, aleluia, e o inimigo veio com um plano e disse, esse é bombástico, ele não vai escapar, ela não vai escapar, mas o rei da glória, aleluia, que ama tua alma, é Deus que tem sete olhos, sete espíritos, ele sondou tudo, e nessa hora ele se levanta, para te dizer, meu filho e minha filha, se prepara, para escutar, a legião e o legionário cair, vai cair cavalo e cavaleiro, mas a tua história, ninguém vai embargar, glória ao senhor, então que vemos aqui, irmãos, tão claro, foi ter tido uma inteligência, se uniram, quem era nobre, quem era magistrado, quem era chefe, também precisou vigiar, quem estava na guarda, tinha que ficar atento, não dava descanso ao corpo, quem estava na construção, não levava só ferramenta, estava a espada, estava a arma, e hoje o senhor manda esta palavra, para dizer, povo de Deus, haverá, uma redificação na obra, tem muita coisa, que está caída, tem muita coisa, que o inimigo fala, acabei, esse aí já era, essa família, ó, e o senhor vai fazer, redificar, e o senhor hoje, ele fala, eu preciso de gente, que quer trabalhar, na redificação, ah, mas eu não sei construir, sabe puxar a espada, olha sabe, glória a Deus, sabe, lançar uma lança, glória a Deus, santo é o senhor, então cada um, que entrou aqui, nessa noite, o senhor fala, desde o que edifica, os que trabalham, na guarda, aleluia, te esforça, filho e filha de Deus, porque a vitória, está vindo aí, e aquilo que o inimigo, acha que nunca mais levanta, o senhor manda dizer, a segunda glória, vai ser ainda maior, do que a primeira, glória a Deus, olha o que o senhor, manda dizer, para a igreja, nessa última dispensação, glória, nome santo do senhor, homens, mulheres, moços, moças, e até criança, carregará do senhor, as armaduras, as ferramentas, glória, e o nome santo do senhor, serão colecionadores, de milagres, e de obras, da terra, bendito, nome santo do senhor, não há paz de Deus, a paz vai entrar, não Deus te abençoe, a miséria, espiritual e material, vai embora, e a bênção, vai chegar, aleluia, e no fim, desta palavra, Deus toma o seu servo, aleluia, com a unção, do espírito santo, e manda dizer, anunciar, igreja, sejam ungidos, todos agora, com a unção, do rei, da glória, a unção, do espírito de Deus, nos toma, sairemos daqui, com as espadas, desembanhada, e com as ferramentas, para trabalhar, é no glória, é no aleluia, é no Deus, abençoe, num paz de Deus, de coração, e aonde o inimigo, achou que tinha abaixado, a tua cabeça, sinta a mão de Deus, aí no teu queixo, agora, dizendo, levanta, olha para mim, e a minha luz, refletirá no teu rosto, e aonde tu fores, espíritos grandes, e pequenos, vai ter que te respeitar, a palavra, vai encerrar, mas o Senhor, traz isso daqui, já contei, bendito seja Deus, e uma jovem, aleluia, aconteceu com ela, por esses dias, o que aconteceu comigo, alguém perdeu o sono, na madrugada, e Deus trazia, aquela moça, e começaram a orar, e pedir, glória ao Senhor, a futura sogra, não parava de vê-la, e ela foi trabalhar, e na hora que ela foi trabalhar, veio um rapaz, numa moto, bendito Senhor, não sei se estava a dois, mas ali, o rapaz tirou a arma, apontou para ela, e falou, passa o celular, ela falou, não vou te dar meu celular, olhou firme para ele, ele falou, eu vou te atirar, do nada, veio um carro, que começou da ré, na direção da moto, ele guardou a arma, e foi embora, aleluia, não que ela esteja certa, de enfrentar um assalto, mas uma oração, da madrugada, guardou alguém, de uma desgraça, e ainda, que não tinha um carro, na terra, Deus faz ele, descer do céu, vocês creem isso, no fim dessa palavra, povo meu, quem pensa, que o inimigo, vai te derrotar, eu trago do céu, para te guardar, aleluia, vocês gostam, de ouvir isso, e o senhor, me mandou, falar mais uma vez, embora alguns, brinquem, fala, é o jargão, da pregação dele, aleluia, ele só fala isso, mas não tem problema, eu não tenho, compromisso, com quem critica, o meu compromisso, é servir, quem tem fome, e quem tem sede, mil cairão, ao teu lado, dez mil, a tua direita, mas tu não serás, atingido, ó Israel, de Deus, o senhor, cuidará, de cada um, de nós, e um dia, entraremos, no céu, pelas portas, de uma cidade, que o ouro, é puro, e reluzente, as ruas, são de ouro, as doze portas, as doze pérolas, preciosas, aleluia, e nessa comunhão, parece que eu vejo, o senhor, como recebendo, a sua noiva, e dizendo, estão aí pai, aqueles que não negaram, o meu nome, Deus nos guardará, de negar o senhor, principalmente, de trair, senhor irmãos, guarda isso aqui, hoje, o adversário, está vestido, de confusão, tem espíritos, que estão voltando, confundidos, e envergonhados, e o senhor, vai te revestir, tanto, e vai chegar, dia, que você dormindo, você vai expulsar, santo, ó senhor, você andando, na rua, você vai expulsar, glória, se entrando, numa casa, debaixo do sangue, do senhor, você vai expulsar, visitando, alguém, da tua família, na tua presença, na comunhão, ligado, você vai expulsar, igreja, amada, no fim, dessa palavra, receba, o dom, de Deus, de autoridade, até onde, você passar, os espíritos, vai ter que respeitar, o senhor, que está dentro de ti, Deus, seja louvado, com uma oração, agradeçamos a Deus, amém, glória ao Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia a Deus, glória ao Filho de Deus, Santo, três vezes, Santo, tu és, Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, glória ao teu Santo nome, Senhor, eterno Deus, Pai nosso, que estás nos céus, diante da tua majestade divina, Senhor, encontramos nós, com nossos joelhos dobrados, ao término, deste culto, de adoração, a tua santidade, para o Deus, da glória, mais um dia, Senhor, levar para nossos lares, Senhor, uma confirmação, da tua palavra, que tu estás, na nossa vida, glória ao nome, Santo, Senhor, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por este culto, a qual foi aberto, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, e até agora, estamos sentindo, que tu estás, junto de nós, Senhor, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, pela oração, aleluia, pelos hinos cantados, também, para os conselhos, cuidados, Senhor, também, o Pai da Glória Justi, te agradecemos, porque tu, dentro de teus céus, anunciar sobre a coleta, glória ao teu nome, e temos certeza, Senhor, que tu vai fazer, uma grande obra, aleluia, tu prepara bastante, Senhor, que essa coleta, vem suprir toda a necessidade, Pai Todo-Poderoso, em tudo, te damos graça, maiormente, pela tua palavra, tu falaste, grandemente, com as nossas necessidades, Senhor, falaste conosco, e nos animar, Senhor, vamos sair daqui, pisando, Senhor, alto, aleluia, e o inimigo, por baixo, dos nossos pés, em tudo, te damos graça, em nome de Jesus Cristo, bendito, para sempre, amém, glória a Deus, aleluia, santo, 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 é o Senhor, Deus seja louvado, amém.